Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje, voltando com mais um vídeo aí para vocês verem como é que é o andamento aqui do encaibrameto Deixa eu ver o corte para ele O encaibamento aqui do encaibamento é um telhado de duas águas pessoal um telhado muito complicado demorado, mas que fica show olha isso aqui para uma parede de canto aí é a opção ideal é essa não vou fazer o passo a passo, mas vocês da para ir observando aí como é mais ou menos o passo a passo a gente com outra oportunidade a gente grava mas esse aqui infelizmente não vai dar para fazer o passo a passo é um madeiramento que não passa a ponta né para fora então é por isso que a gente tem que estar sempre tirando de pontinha em pontinha até chegar na posição correta e aí aqui é o mesmo carpinteiro pessoal que fez aí a área que vocês acompanhou pela área a minha garagem aí não tem canal no YouTube ainda mas breve vai ter sim um profissional aí muito bom na área mesmo além de ser carpinteiro, pedreiro pega a sua casa e entrega na chave prontinho os acabamentos vou dar para acompanhar um serviço como é que é bem caprichado se gostaram deixe seu joinha inscreva-se no canal comenta aí nos comentários deixe sugestões aí para nós e nos ajuda aí e aí não é um trabalho só para ganhar o dinheiro mas também para realizar sonhos e aí e aí fala pessoal beleza bom pessoal hoje voltando com mais um vídeo aí para vocês verem como é que é o andamento aqui do do encaibrameto e aí isso para você que vai usar prego grosso evite aí de você rachar seu crepe porque quando você olha ali muito serviço a gente vê os caibros geralmente rachados por causa que o prego é grosso e entra na marra né aqui nós furamos com a broca mais pequena que o prego pouca coisa e batemos o prego fica perfeito olha não tem nenhum rachamento nem no caibro nem na madeira nem na linha né então esse é um macete esse é um dos macetes na área da carpintaria se você for bater o prego já direto sem furar para a furadeira você corre risco de perder o seu caibro aí os métodos caibros que estavam em nojo é tudo fino né de caibro em caibro fechamos um lado ó esse lado aqui está ok agora agora vamos trabalhar daquele outro lado ali olha olha o alinhamento olha o alinhamento comenta inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho aí para que o youtube notifica você dos nossos vídeos falou e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí